Seu plano regulatório reverteria algumas fusões e impediria as empresas de competirem em suas próprias plataformas. Segundo ela, essa medida promoveria a concorrência e protegeria as pequenas empresas do avanço das gigantes. Eu não quero ter um grande processo contra nosso próprio governo. Mas veja, se alguém tentar ameaçar algo tão existencial, você vai para o tatame e luta, diz ele na gravação. Isso o desmembramento não torna menos provável o uso das redes para a interferência eleitoral. Isso a torna mais provável, porque agora as empresas não podem coordenar e trabalhar juntas, acrescentou. Fui a audiências nos Estados Unidos e na União Europeia, disse ele. Realmente não faz sentido eu ir a audiências em todos os países que querem que eu apareça e, francamente, eles não têm jurisdição para exigir isso. Ele também disse que a parte pública do processo foi mais dramática do que reuniões privadas com reguladores. E ele reconheceu que tirar Libra do papel seria um longo caminho. Não há revelação bombástica nesse vazamento, mas temos algumas boas pistas sobre as principais preocupações de Mark Zuckerberg, regulamentação e novos concorrentes. Nessas conversas com sua equipe, ele é muito mais combativo, dizendo estar preparado para ir à luta com a candidata presidencial democrata Elizabeth Warren se ela tentar dividir a empresa dele, caso eleita. E ele vai se submeter a demandas para dar provas aos parlamentares britânicos, que ainda se debruçam sobre a atuação da Cambridge e analítica no plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Sem chance.